É o mercado aberto, trazendo sempre os melhores prestadores de serviços e produtos da nossa cidade. E olha só, estamos aqui no Supermercado Nenê, próximo aqui ao Protássio Alves, na Benjamin Constante 718. Se você quer levar qualidade para a sua casa, para a sua mesa, então você tem que passar aqui. O Supermercado Nenê tem tudo o que você procura para levar aí para a sua casa em perfumaria, em massas, em congelados, aquela carne especial para o churrasco. E principalmente, o Supermercado Nenê tem para oferecer para você um cartão especial, que te dá até 40 dias para pagar. Então se você tem o hábito de fazer o seu rancho, quer economia, então você vai passar aqui no Supermercado Nenê. A sua casa é aqui, está aqui para você aproveitar. E olha, ele trabalha também com todos os cartões. Supermercado Nenê está trazendo para você sempre aquela oferta especial para o final de semana, para você realmente levar aí para a sua família e para você aquela qualidade de comer bem, ou então usar produtos de alta qualidade. Não deixe de conhecer o Supermercado Nenê, que está aqui na Benjamin Constante 718. E se você fizer o seu rancho aqui, ele vai ser entregue na sua casa sem nenhum custo. Quer mais informações? É só ligar 3327-2990, é o telefone do Supermercado Nenê, e você vai conhecer as ofertas especiais. Mas você é um convidado da gente, ok? Segue aí o programa Mercado Aberto aqui, através do canal 20 da NET.